O reator Zaziz, após alguns dias de medicina, enfermo, até hospitalizado, de hoje, retornando à Carta de Leis, participando da sessão de tráfego dessa quarta-feira, 30 de março de 2021. Vou explicar para dentro a formação palmeça, trabalhando aqui para essa câmera, espero que eu e vocês que vim nos apresentassem. E o importante é o senhor das discussões também, quem teve as discussões também faz um pouco, das discussões, o pronunciamento aqui na câmera, de apresentar uma nova população palmeça, o seu retorno, né? E também sobre os equipamentos apresentados hoje na Carta de Leis. Falei, olha, Sanzo, hoje estou voltando ao parlamento, passei por um momento difícil com muitos palmeços, com um pouco brasileiro, e de todo o planeta está passando o que é o Covid-19, e uma questão muito complicada, porque eu passei no hospital, fiquei enganado, e agravou muito a minha questão. Mas pela graça de Deus, um atendimento que eu ia ser bem falso, dos cuidados dos profissionais de saúde, restabilitem a saúde, hoje estou aqui. Mas eu gostaria, hoje eu apresentei seis requerimentos, seis requerimentos de grande importância na área de iluminação, limpeza pública, recapiamento asfaltos, como outros que apresentamos, para poder trazer qualidade de vida ao nosso povo. E também fiz um pronunciamento a respeito da agência de seguros. Eu vejo hoje uma política de casa muito grande, uma falta de responsabilidade parlamentar, realmente discutir projetos como ele deve ser discutido. Fui secretário do município na gestão passada, e sei da responsabilidade de cada secretário, de cada processo, e da seriedade de você fazer um pregão eletrônico, desde que ele passa pelo controle de tese, que ele passa pela Procuradoria Geral do Município, passa pelo departamento de licitação, é um processo criterioso, e defendi que vem o secretário Anderson na tribuna, por conhecer a integridade dele, por conhecer o caráter dele, por conhecer o técnico que é, um técnico que começou a sua escala, e de ter conhecido ele como jovem nessa cidade, um jovem que cresceu, e teve a oportunidade hoje de ter um do nosso secretário do município. E quero aqui parabenizar a prefeita Sintes, dela estar realmente fazendo gestão, estamos no meio da pandemia, mas nós temos uma cidade para poder administrar, e no meio dessa pandemia, Paulo investiu como nenhuma outra capital, e como nenhuma outra cidade do Brasil, investiu mais do que o potencial que era determinado por meio. Então, isso mostra a responsabilidade da gestora, de portar o dinheiro público na saúde nesse momento, que tanto precisa, mas nós precisamos de tecnologia também. Nós temos uma cidade para administrar, nós temos um planeta que ele não para, e nós temos que preparar a nossa cidade para esse momento tão importante da retomada da economia. E esse projeto, ele vai trazer suavidade, vai dar seu gosto. Então, todo esse projeto, ele passou por um trâmite legal. Agora, fazer tempestade no fogo d'água, fazer politicagem, isso é inaceitável. Enquanto tem vereadores nessa cidade, enquanto tem uma prefeita preocupada com vida, preocupada em a diminuição da cidade, porque tem que administrar ela, e tudo é importante dentro do processo da cidade. Dinheiro para a saúde? Tem. Dinheiro para a infraestrutura? Tem, porque tem que ter emprego, tem que gerar emprego, tem que gerar renda para chegar dentro das casas da família, porque senão daqui a pouco passa de pôr. E Paulo tem demonstrado isso, e a nossa prefeita tem demonstrado isso. Então, assim, quando o vereador fala dessa questão de convocação, nós já convidamos, nós já convidamos, porque sabemos da responsabilidade do secretário, e de como poder fazer esse processo, nós já estamos convidando o vereador Púlio, todos os outros vereadores, e vamos aqui a convite, porque o secretário não cometeu o meu erro, todos os trâmites legais do processo foram feitos, e nós não podemos aceitar esse denuncismo que está acontecendo dentro da nossa cidade, esse modelo teve muito a se fazer política, quanto pior, melhor. Não. Quanto melhor, é melhor. E a prefeita Cíntia tem essa responsabilidade. Eu, como parlamentar e como secretário da cidade, hoje, vereador, temos responsabilidade, e a base da prefeita está mostrando responsabilidade, e não temos medo de batida de pé, não temos medo de rompante político, porque nós estamos aqui para poder trabalhar e mostrar para a sociedade que existe um parlamento sério e que existe uma prefeita que está fazendo isso em tudo para poder atender a demanda, seja ela que nós estamos vivendo agora da saúde, mas toda demanda administrativa dessa cidade tem muita competência. Eu defendo, senhor secretário, defendo a gestão, porque eu sei da seriedade da procuradoria, sei da seriedade do controle interno, sei da seriedade da licitação dessa cidade, porque muitos processos meus, como secretário, passou, e sei da seriedade do secretário André, que é um menino vivo, honesto e um bom técnico, e jamais apresentaria um projeto dessa empregadora que não fosse para o bem da cidade e que amanhã só você está preparada para ser uma das sociedades mais avançadas desse país, porque nós precisamos de avançar tecnologicamente. Faça o que fazer isso. Falamos com o vereador Eudson Assis, em que fala sobre os requerimentos apresentados hoje na segunda câmara e também sobre essa polêmica do contrato de quase R$ 63 milhões com a Agência de Tecnologia do município de Palmas, uma empresa para fornecer um software para digitalização de processos da capital. Está disponível para o operativo e o emprego da internet.